Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, recebemos as três mensagens lá no Insta, tá aí, quem quiser seguir lá, pra, porra, os caras ganham uma graninha aí comigo na Champions League. E aí, pô, final de semana aí, eu de campeonato, dá umas dicas aí. Cara, eu particularmente não sou muito fã de mercados pré-jogo, entendeu? Entendeu? Por exemplo, se eu fosse botar em 100% do fluxo, 85%, não, 85% é muito, mas 75% que eu faço é ao vivo, que é o feeling, entendeu, da coisa, entendeu? Eu sou muito bom nisso, velho, de verdade. Dá pra tirar um negócio legal por mês, mas não é ao vivo, velho. Sou muito bom no ao vivo. Pré-jogo, cara, porque, mano, um gol, às vezes, às vezes é uma oportunidade que um gol sai rápido, que você vê a oportunidade de pegar uma cotação boa. Por exemplo, hoje, Inter e Gênua. Eu sabia que a Inter tem esse problema de letalidade, de atacar, de fazer gol. Então, mano, quando eu vejo que a Inter chegou 20, 30 minutos, 40, não fazia gol, ó, maceta nos under. Vai procurando mercado de under e vai macetando, entendeu? Caso vá dando merda, você vai fazendo dutch, né, que a gente fala que é a escapatória. Mas, geralmente, dá muito certo, cara. É uma estratégia que eu uso há muito tempo e dá muito certo. Então, vamos começar. Vou dar três dicas, tá? Três, uma vai ser múltipla. Envolvendo, são quatro jogos, três dicas. Então, vamos lá, primeira. Leeds e Tottenham. Cara, até me surpreendeu essa cotação do Tottenham já estar tão alta. 1,80 pré-jogo. Eu achava que ia estar mais baixa. Mesmo o Tottenham perdendo 4 de 5. Por quê? A fase do Leeds é triste. O Leeds levou 10 gols nos últimos dois jogos. É, cara, o Cooper faz muita falta. Estruch, Lorentz, zagueiros abaixo da crítica. O Cooper, que mal, bem forte, mal. O Calvin e o Phillips. Cooper e Calvin e o Phillips eram os dois pilares defensivos do Leeds. E saíram e não se acertou até lá. E, cara, o Tottenham tá na crise danada. Mesmo a crise, mas aquela coisa. O Conte, no jogo contra o Boney, falou que, porra, eu não sou muito bom. Me demite. Se o clube não acha que eu sou bom, me demite. É o Conte, né, velho? O Conte, toda vez que ele perde, ele dá esse show dele. Aí, hoje, notícias que, ó, o Tottenham vai investir no verão. Os jogadores querem o Conte. Então, eu acho que é um jogo pesado. A resposta, e, cara, o Tottenham fazendo 1x0, 2x0 contra o Leeds. Vai segurar o jogo, entendeu? Mesmo se ele levar 1x0, eu acho que vira. Né? Son, Kane. Acho que o Lucas deve jogar amanhã. A gente tira o Klusesky. Faz um jogo bom jogando reativo e ele vira gênio já. Né? Então, aquela coisa. Tottenham, a 1,80. Vencendo, entendeu? Uma chance muito boa de entrar. Segunda dica. Essa aqui, cara, é aquela coisa. É o valor que uma bete tem. Mallorca e Valência, né? O Valência não tá com favorita, o Mallorca. Mas, aqui, ó. Empate, anula a aposta. Valência, 2x20. Se der empate, anula. O que você apostou, volta pro seu saldo. Se o Valência ganhar, você ganha o jogo. Se o Mallorca ganhar, você perde. Mas, se empatar, o saldo retorna pra sua conta, né? Por quê? Cara, eu gosto do time do Valência. Gosto do Bordalás. E não gosto muito do Mallorca dentro de casa. Tem dificuldade. Entendeu? Perdeu agora o Inigo Galarrete. Que é um desoc importante. Entendeu? Eu acho que os esforços do Valência estão encaixando o Gil, Moriba, o Soleg, Larmon, Duro, o Gonçalo Guedes, que corre mais que notícia ruim. Eu acho que o sistema defensivo, o Valdeiret já cabia contra o maior, que tem um ataque não muito bom. Vocês veem, ó. Doze gols e quinze assistências, né? E tal. Então, mano... Quer dizer, vinte e um gols, uma rota trinta e cinco do Valência. Eu acho que o Valência tem muito valor, o Valência ganhando esse TNB a dois e vinte. Gosto do Valência. Mesmo levando de quatro do Barcelona, em alguns momentos do jogo, me deixou uma boa impressão. Eu acho que o Boda Lais vai dar a volta por cima, então ele vai querer dar confiança pro time pra chegar daqui mais ou menos uma semana no jogo de volta da Taça do Rei, na semifinal. E tem um time um pouco mais confiante. Nada mais que dar confiança é o quê? Vitórias, né? Eu acho que ele ganha do Mallorca. Piora as hipóteses e empata. Tomara, né? Então, vamos lá. Segunda bet. Deixa eu botar aqui. Alemanha, 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 Alemanha. Na verdade, é uma múltipla, envolvendo vitórias de dois times. O Leverkusen e o Bayern de Munique. Se você juntar aqui, ó, Leverkusen e Bayern de Munique, duas. Senão eu vou mostrar o saldo, vocês vão muito a união. Né? Leverkusen e Bayern de Munique dá quase ó de dois reais. Dá um em noventa e seis, um em noventa e sete. Um em noventa e seis com um em quarenta e cinco. Só multiplicar aí que um em noventa e sete, eu acho, né? O Leverkusen. O Leverkusen tem um ataque poderosíssimo aqui, ó. Cinquenta e sete gols, outra vinte e dois. O Armínia, poderosíssimo. Né? O Chique, eu acho que não deve jogar, mas o Alalho é um cara de área. Eu acho um cara que o Adler, o Vítio, o Diaby, o Aranjus, o Termibai chegando, vão criar pra ele. É um cara que se posiciona, cabeceia bem. Tem um posicionamento de área muito bom. Falei dele aqui na época do Palmeiras, né? É... Sikgrave, recapietar e Fripong. Talvez a grande perda aí seja o Chique e o Andrit, né? Mas tem jogadores pra compensar. O Armínia vem crescendo um pouco na competição, só dentro de rebaixamento, né? Teve meio de jogos aí, mas é que era coisa. O Leverkusen em casa vai muito bom. Goleou o Dost, porra, fez jogo duro contra o Leipzig. Acho que ganhou do Leipzig também. Eu acho que em casa o Leverkusen vai ter que dar uma resposta depois do papelão contra o Mainz. Eu vi o jogo, o time não jogou bem. E, cara, vai ter que dar uma resposta contra o Armini, que vai jogar fechadinho. Mas eu confio na ofensiva do Leverkusen. Vai ganhar o jogo aí, 2x0, 3x1 aí, com... Pelo menos alguma participação de gol do meu garoto, Florian Wittes, né? Algum gol ele vai participar. Tomara que eu não dizia que é o cara, né? Frankfurt Baden-Munique. Baden-Munique não tá nos seus melhores momentos, apesar de liderar aí o alemão, né? Empatou com o Salsuí na Champions. Muita lesão em jogadores, ó. Davis, Tolisso, Goretzka, Noia. Cara, o Davis e o Goretzka fazem muita falta e o Noia nem se fala, né? O melhor goleiro do mundo, na minha opinião, até hoje. Deve vir com a linha de 4 meses, eu tava vendo o noticiário. Deve vir com o Pavard, Suri, Pamemkana, Hernandes, Sabiço, Kimmich, Kinnab, Muziala, Sané e Lewandowski. Né? O Thomas Miller, ele é dúvida. Mas dizem que ele pode até jogar. Contra um Frankfurt, cara, que eu acho um time muito defensivo, muito burocrático. Depende muito do Cossete, que deve jogar avançado e não de ala. Ó, de Salsu, dois volantes mais de contexto, mais é, volante, volante do que um volante que chega na área. Né? Então, cara, é um time que, ó, diferença, 32 contra 70 do Baden-Munique. Acho o Baden-Munique que não vai querer, né, não vai querer deixar dar muita brecha nesse alemão aí. Vai ganhar, jogo pra dar confiança, né? É um time que tá com de certa dificuldade, por isso que a cotação tá até alta, 1,45. Geralmente, em fases boas, já vi pagar contra time bons da Alemanha, 1,25. O Baden-Munique fora de casa. Então, quando dá 20 centavos a mais assim, porque o negócio tá complicado mesmo, né? Mas aquela coisa, Leverkusen mais o Baden-Munique, 1,97, Tottenham ganhando e Valencia, empate, anula, aposta. Mas aquela coisa, fiquem de olho nas oportunidades do Ao Vivo. O pré-jogo aqui é muito mais pra fazer um conteúdo e ajudar você. Tomara que, acertando duas de três, já tá bom, né? Já dá um lucro. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.